Juninho conseguiu capturar um pinima de 4,5 kg usando o Jig. Vamos acompanhar! Aqui é o bicho! Eu vim aqui pra te ver, bicho! O problema maior, Herbert, é que eu estou com o Jig. Se ele pular é perigoso, o Jig escapa muito. Vou tentar deixar ele não pular. Mas sensacional a briga, hein? A vara está no limite, está tomando linha, frição travada. Peixão, vamos deixar de pôr em rosco também. Sensacional! Ele já foi pôr em rosco, já foi pôr em rosco. Mas está aí ainda. Vamos ver se ele sai. Não, não sai. O peixe está aí sim, o peixe está aí. Acho que ele saiu, acho que ele saiu, Chico. Não, caiu de novo. Está no pau. Está no pau, está no pau, Chico. Não vou forçar muito, né? A sorte... Pera aí, Chico, pera aí. Cuidado com vocês, saiu, saiu. Cuidado com vocês, saiu. Que cavalo, que jaca! Estou tirado em rosco, estou tirado em rosco. Olha que peixe lindo! Esse é o pinima, hein? Esse é o pinima que eu queria ver. No jique. Sensacional! Eu peguei ele no jique, é apenas um ponto, é apenas um ponto de engate, quer dizer, fica mais fácil para a gente estar tirando peixe. Vou passar em frente à câmera aí, ó. É um belíssimo exemplar, né? Acredito eu, é um peixe de mais de três quilos. O que você acha, Herbert? Ah, com certeza. Eu estou, sinceramente, pessoal, sinceramente... Cuidado para nem todo mundo para um lado só do barco. Eu, sinceramente, eu estou, estou emocionado. Porque esse peixe era um habitante dos meus sonhos. Eu vim aqui com esse peixe na cabeça. Eu viajei com esse peixe na cabeça. A primeira vez que eu escutei falar nesse nome, eu me apaixonei. Pelo nome e pela espécie. Graças a Deus aí, com a ajuda do Herbert, na companhia do meu querido irmão, né? O Chico aí, ó. Tá aí o peixão, pessoal, ó. Tá aí o peixão, maravilhoso. Vamos tentar embarcar agora. Aí. Só segurar aqui, pessoal. Vamos tentar embarcar. Pega o gripe, vim. Tá do teu lado aí, ó. Alô! Tá aqui o bicho! Sensacional! Que monstro! Eu tô passando mal! Olha aqui no jig. No jig. Esse jig aqui é feito em Uberlândia. É mesmo, hein? É. Herbert. Flávio Tamos, um menino lá que ata, um belo do jig. Essa cor é uma cor especial, que eu mandei fazer tangerina, a cor que eu gosto e preto, né? E cabeça dourada e ele é anti-rosco, ó. Anti-rosco. E foi muito bem fisgado aqui, ó. Ó. Vamos soltar rapidinho que isso daqui vale ouro. Muito. Isso daqui é um tesouro. Isso daqui, ó. É mais uma das grandes belezas do Ceará. Tá. Aqui o peso, ó. Quase quatro quilos e meio. Quatro quilos e meio. Quatro quilos e setenta. Na digital, não tem mentira. Mentira. Não tem exagero, né? Não tem exagero. Não tem exagero. Pessoal, é maravilhoso, hein Herbert? Que bom, hein? Graças ao ladrão. Pessoal, vou apresentar o pinima pra vocês. Amarelo ouro predominante nas laterais, três listras listradas, três listras, é... Três listras negras, o opérculo com listras negras labrimadas, né? Exatamente. Tá aqui o pinima, um peixe habitante dos meus sonhos, né? E um dos nossos objetivos da equipe. Poder estar mostrando pra vocês essa espécie tão maravilhosa e tão forte que eu pude sentir. Né Herbert? Né Maurício? Então tá aqui, ó. O ato mais bonito de um pescador. Preservar. Vamos esperar ele recuperar bem. Ele tá bem vivo. Vale lembrar. Vale lembrar que ele tá bem vivo. Vou trocar de mão aqui, ó. Ó. Ele vai sair lindo, hein? Parabéns! Sensacional! Parabéns! Sensacional! Sensacional! Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar. Sentado à veia de um rio, as horas se vão sem mudar. Música Distante da pescaria, em prantos mais com amor. A esperança se renova são dicas de pescador. São dicas de pescador. São dicas de pescador. São dicas de pescador. Um paca. É um paca, né? Agora que era certo. Agora. E eu gostaria de pedir ao Herbert. Me falasse um pouco a respeito. Ou vamos embarcar o peixe. É Música O peixe é extremamente violento, atacou, né, forte, forte demais da conta, peixe muito forte, brigou, entrou no mato, tá vendo, aí ó, tá vendo, olha o paca ali, isso é o paca ou esse aqui é o pinimba, dá uma olhada para você ver, será que depois ele não perde essas pintas, esse aqui é o paca, tem paca aqui, olha o rabo dele vermelho, ele quase não tem as listas, mostra para o lado de cá, aqui ó, ele quase não tem as listas, o peixe desse tamanho não é um filhote mais, paca ou não, o que importa, o que importa é que tucunaré é invalente, que deu muita emoção, ó, eu tô fedendo o peixe, olha a questão pra você só, parabéns, muito obrigado, ó, jogou água nas câmeras, jogou água lá no pessoal de casa, jogou, tem que jogar, senti a água do castanhão, é isso aí, eu tô fedendo peixe, pessoal, é isso aí, vamos pescar mais e outra coisa, incrível a produtividade do giga, hein, incrível, né, sem dizer que o peixe passou no meio do mato, né, bastante vegetação, voltando a repetir um ponto apenas de engate, né, a sua chance de tirar o peixe da tranqueira é muito melhor, muito maior, então é isso aí, vamos pescar, vamos lá, falou Herbert, vamos pescar, é lá, Herbert, pra pescar aqui no castanhão, como é que a gente faz? Só ligar pra gente, ah é? E qual que é o seu número? É 85, código de área, 96946680, repetindo pro pessoal de casa, 85, código de área, 96946680, vale lembrar que o Herbert pega você no aeroporto em Fortaleza, te leva de volta, tem uma logística toda preparada, com bastante segurança, um cara muito especial, um cara muito legal de se lidar, né, então você que tá em qualquer lugar do país aí, ó, chegando em Fortaleza, o resto é com o Herbert. Que legal! Olha lá! Oh, maravilhoso! Esse é bom! Esse é bom! Esse é o meu filhinho, mano! É o filhinho, mano! Oh, maravilhoso! Sensacional! Dicas de pescado Pessoal, esse é o grande momento, a gente pegou o peixe ali no meio e corremos aqui pro barranco, fazer umas fotos diferenciadas, né? E agora o Maurício vai soltar o peixe com muita alegria, né Maurício? Muita alegria. Não é um prazer soltar o peixe? Muito prazer, é um prazer emocionante. Ele não te deu alegria demais na conta? Muita alegria. O castanhão é maravilhoso. E com isso o pescador só ganha dignidade. Na hora que ele solta o peixe ele ganha dignidade, porque ele tá respeitando o seu oponente. Então vamos ver se ele sai bem, hein? Vamos lá. Frente as caras pra todo o Brasil. Ei, beleza! Sensacional! Ô Herbert, eu gostaria de agradecer o Herbert, o Chico, o Maurício. Até o próximo programa, um forte abraço. E só pega peixe... Quem pesca! Só pega peixe quem pesca! Um abraço! Tchau, tchau! Nosso site está de cara novo. Você pode rever essa pescaria e muitos outros vídeos. Veja como é fácil. É só você digitar dicazepescador.com.br Na página principal, você vai clicar no link do nosso canal do YouTube. Onde está escrito, assista a nossos programas. Você também vai encontrar muitas opções de compras, como carretilhas e mulinetes. Acesse agora dicazepescador.com.br e divirta-se. Você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigada e até semana que vem. Valeu, pescadores! Nosso site está de cara nova. Você pode ver essa pescaria e muitos outros vídeos. Pera aí. É um louco, Bianca. É um louco. Comum. Juninho conseguiu capturar um gig? Não, não é vinho, é um pequeno. Não, não é vinho, é um pequeno. Não, não é vinho, é um pequeno.